A nossa TV, o Luto da Marga, e o Leandro de Jornal da Manhã, o nosso amigo de churrasco, cerveja de casa, churrasco de pranto, o seu bebido fez o bebê, o seu bebê, o bagarrão de chapa, o seu churrasco é a barra do seu. Então, vocês vão começar com a banda Rádio Marquinhos, galera. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL